Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E olha o que eu trouxe pra vocês, gente. Um vazinho muito legal pra você decorar, de repente, seu ateliê, sua casa, feito com latinha de milho, gente, milho em conserva e sacolinha plástica. Olha que coisa mais linda que ficou. Eu não tenho muitas... muitas suculentas aqui em casa, então ele ficou meio vaziozinho, né? Mas você poderia usar aqui, eu também deixei pra mostrar pra vocês, ó. as folhagenzinhas. Você vem, coloca aqui, aqui dentro eu coloquei argila, ó. Vou levantar aqui um pouquinho pra vocês verem. Eu tô mal de folhagem, gente, e agora com essa função tá tudo fechado aqui. Eu tenho que buscar mais. Deixa eu botar aqui. Tá só com uma mão. Olha que coisa mais linda, gente, que ficou esse vaso. Muito legal, né? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Mais uma vez eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal. Deixa aí o seu like, a sua curtida aí, né? E ativa o sininho pra você receber as notificações que a gente vai tá postando vídeo bem seguido agora, tá bom? Um super abraço e até o próximo vídeo. Então, pessoal, pra gente reciclar as nossas latinhas aqui de conserva, eu não lavei, gente. Sabe por quê? Porque eu tô muito desastrada. Eu já me cortei esses dias. Então, o que que eu vou fazer primeiro? Eu vou tirar um pouco essa rebarba aqui de dentro e depois eu vou lavar. O que eu fiz foi passar uma água só pra tirar o resíduo ali de dentro. Eu peguei um alicate aqui, ó. Você pega o alicate do marido aí e vem aqui apertando, ó, gente. Daí vai ficar tudo pra dentro essa parte aqui, ó. Aperta bem assim que ele vai ficando pra dentro. Eu vou fazer isso nas duas latinhas aqui, ó, pra não ficar rebarba. Porque isso aqui, gente, serve pra você colocar caneta, colocar os pincéis do seu ateliê. Eu não uso muito essas conservas, assim, mas o meu filho gosta bastante. Então, sempre tendo essas latinhas aqui, ó, vai dar pra fazer bastante organizador aqui no ateliê. E eu tenho aquelas prateleirinhas ali. Vai ficar bem bacana, ó. Olha só como já sumiu aquelas rebarba, gente, ó. Claro, se você passar daqui pra cá, mesmo assim, ó, nem tá pegando, ó. Agora eu vou pegar e vou lavar elas com sabão direitinho, deixar bem higienizada. Pra gente fazer a nossa decoração na latinha, tá certo? Vou fazer isso na outra também. Pessoal, depois que eu arrumei aqui, tirei as rebarbas da nossa latinha, eu higienizei ela, tudo. E agora, pra gente fazer uma decoração, nós vamos usar sacolinha plástica, tá certo? Olha só, eu tenho aqui a sacolinha. O que que eu vou fazer? Vou abrir ela aqui, desse jeito, ó. Vou arrumar ela direitinho aqui. E vou dobrar. Até ficar bem certinho aqui, ó. Ok. Agora, eu vou cortar essa beirinha, que é onde tá fechada a sacola. Ó, abri aqui. E vou cortar com cerca de dois dedos, várias tirinhas. Ó, depois eu termino ali. Então, aqui já tá cortada. O que que a gente faz? A gente abre a nossa sacolinha aqui, ó. E aí, tem uma emendinha, gente. Eu corto na emendinha aqui, que é melhor, ó. Cortei e vou deixá-la aberta. Eu já tenho aqui aberta três aqui do ladinho. Desse jeito. Aí, o que que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui, ó. Você faça do jeito que você achar melhor essa parte aqui, mas eu acho melhor dando um nozinho, ó. Vou dar um nozinho, desse jeito aqui, ó. Feito o nó, eu vou vir aqui com um alfineteiro, ou o que você tiver aí, vem com um alfinete de cabeça aqui, pra segurar, ó. E aí, você vai vir trançando, gente, ó. Vamos trançar várias cordinhas dessa daqui, pra decorar nossa latinha. Opa, soltou aqui. Prendo no jeito que fique firme, né, gente? Eu peço pra alguém segurar aí na sua casa. Isso é bom até pra fazer com as crianças, é uma atividade, né? Eu já tenho aqui um pronto. E vou fazer isso aqui e já volto com vocês, tá certo? Aqui, pessoal, ó. Já tá pronto uma das correntinhas. Eu vou colocar uma cola quente aqui na pontinha, ó. Só pra fechar nossa... Nossa trança aqui. Vou tirar aqui a ponta, ó. Pra ficar organizadinho. Aqui, ó, onde eu dei o nó, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou cortar... Ou se você quiser, já cola lá no início, né, gente? Passei aqui. E o que que acontece? Eu vou vir colando aqui na volta da nossa latinha, ó. Passar em toda a beirada aqui, ó. Na parte de cima, gente, é bom que você venha passando cola em toda a extensão, tá? Pra não ter perigo de soltar depois a sua cordinha. Depois, no meio, ela vai firmando uma na outra. Aí você bota aleatoriamente a cola aqui, ó. Eu agora, gente, vou terminar de trançar. Eu fiz essa daqui pra mostrar o início pra vocês, né? Vou terminar de trançar e vou ver quantas sacolinhas nós vamos usar pra fazer esse projetinho aqui. Já vou dizer pra vocês aí, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou vir colando aqui, ó. Quando chego aqui, eu passo pra baixo, ó. É como se você estivesse usando corda. Mas eu sei, gente, que tem lugares aí que é complicado pra conseguir material, né? Como a cordinha de rafia. Essas coisas, às vezes, que tu não acha. Ou se tu acha, é muito caro. Então, olha a ideia que bacana. Você vem, vai encaixando aqui, ó. E aí, nós vamos ir colocando até... Olha só como vai ficar. Eu vou fazer aqui o resto e já mostro pra vocês. Olha como ficou, gente, a latinha forrada. E agora, a gente vai usar o spray dourado e vamos pintar. Então, pessoal, tá aqui a nossa latinha já pronta, ó. Olha como ficou linda, gente. Eu passei a tinta só aqui na beirinha, ó. Por dentro. Porque agora a gente já vai encaixar aqui, ó. Eu peguei um pouquinho de argila. Mas se você não tiver, pode usar areia. O que você quiser aí. Isopor também funciona. É que aqui, no meu caso, tem muito vento, pessoal. Se eu não colocar uma coisinha pesada, tudo voa aqui em casa. Eu tô pegando aqui, ó. As sacolinhas, aquela que sobrou. Eu vou colocar aqui na borda pra não ficar virando, ó. E a gente aproveita tudo, gente, ó. Encaixa aqui as sacolinhas. Deixa eu ver se tem mais aqui. Só pra firmar bem a nossa argila. Feito assim, gente, ó. Nós vamos colocar o musgo. Eu tenho aqui o musgo. Se você não tiver... Aí você vê o que você tiver em casa pra fazer uma forraçãozinha aqui. Rafa, sei eu, o que você tiver. Mas o musgo fica bem bonito. E esse meu musgo, gente, eu paguei R$3,00. Eu tenho há muito tempo porque ele rende, né? Se não é um trabalho muito grande. Porque normalmente eu não faço nada muito grande. Ó. Coloquei aqui. Tirar porque ele faz uma sujeira, né, gente? Deixa eu juntar aqui. Vou colocar aqui na nossa folhagem mesmo. Aí a gente tem a opção de colocar o que quiser, pessoal. Eu tenho aqui, ó, essas suculentas. Que iria ficar desse jeitinho aqui. Olha que linda que fica, ó. Ou então você pode colocar folhagenzinha. Que é aquele galinho que eu tenho ali que eu usei pra decorar aqui o ateliê. Olha que lindo que fica também. É que eu tenho pouquinho agora porque eu já usei pra bastante coisa desse aqui. Mas, ó, já deu um charmezinho. Olha que coisa mais linda, gente, esse vazinho. Né? Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa o seu like aí. Pra incentivar a gente a trazer novas peças. Eu tenho feito vídeos mais seguidos agora. Pra recuperar o nosso tempo aí. Que a gente ficou bastante tempo sem vídeo. Tá uma suculenta aqui na ponta. Que linda que fica, gente. Eu espero que vocês gostem, então. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal aí.